Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou abordar um assunto que com certeza é um dos assuntos mais perguntados pra mim, seja nas redes sociais, seja nos vídeos de perguntas e respostas, que é a respeito da possível chegada da History e da ENI em um serviço de streaming. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar, eu devo dizer pra vocês, né, eu sempre proponho pra vocês fazerem perguntas lá no Twitter, e muitas pessoas me mandam mensagens com ideias de vídeos e assim por diante, e todo mundo sempre pergunta por que a History, por que a ENI, por que a Lifetime não fazem parte de nenhum serviço de streaming, quem é dona dessas empresas, por que elas estão no limbo, digamos assim, no meio dos serviços de streaming, e agora a pergunta pode estar finalmente sendo respondida. E eu tenho que mandar um salve pros meus amigos lá do InfoStarPlus Brasil, que é uma página no Twitter, não é a página oficial, do StarPlus Brasil, mas é uma página de informações, eles normalmente estão corretos, né, com relação ao que eles falam, então eles mesmos lançaram essa notícia, que eles entraram lá e viram que muitos conteúdos dessas três empresas estão chegando de fato ao StarPlus, então não é uma informação 100% confirmada, obviamente, né, a informação pode não estar 100% correta, mas eles postaram lá, eu dei uma pesquisada, eu não encontrei nenhuma reportagem a respeito disso, então eu imagino que eles tenham entrado lá no sistema, eu não sei exatamente como eles fazem pra identificar os produtos que estão chegando, né, no próximo mês, e obviamente eu não tenho por que duvidar, porque o contato entre essas empresas e a Disney é maior até do que muitas pessoas imaginam, e por que eu falo isso? Porque a Disney, ela é dona, ou pelo menos ela é dona de metade, tanto da History, quanto da ENI, quanto do canal Lifetime, porque são três empresas distintas, inclusive tem uma situação muito interessante envolvendo essas empresas, porque existiu uma situação mais ou menos parecida com a situação do Hulu, porque a Hearst Communication e a Disney eram donas de 42% cada uma, enquanto a NBC Universal era dona de outros 15%, eles fizeram um contrato de 15 anos, e a NBC Universal poderia vender, ou seria obrigada a vender, é basicamente o mesmo negócio que a Disney tem com a Concast hoje envolvendo o Hulu, a Disney tinha com a NBC Universal envolvendo a ENI, então é uma semelhança muito interessante, a Disney parece gostar de fazer esse tipo de contrato, mesmo que o do Hulu, eu acho que eles vão se arrepender, porque eles vão ter que pagar muito dinheiro para a Concast no ano que vem, mas o Hulu não é o assunto do vídeo de hoje, hoje eu queria falar a respeito da possível chegada desses conteúdos dentro do Star Plus, eu estou cansado de falar a respeito do Star Plus aqui, o Star Plus é um dos meus serviços de streaming favoritos, hoje mesmo eu assisti a final do Djokovic contra o Tsitsipas, que foi a final do Australian Open, entre o Sérvio e o Grego, então foi um jogo muito legal, mesmo que o Djokovic tenha ganho por 3x7x0, não foi um jogo tão difícil assim, e ontem mesmo eu fiquei bem insatisfeito com o resultado do jogo dos Lakers, também através do Star Plus, caso vocês não tenham visto, foi para mim uma das maiores roubalheiras que eu já vi em um jogo da NBA, também assisti através do Star Plus, e alguns dias atrás eu assisti o filme O Menu, também nesse serviço de streaming, então eu diria que hoje o Star Plus é um serviço de streaming melhor do que o Disney Plus, mesmo se a gente levar em consideração a nostalgia pelos filmes da Disney, eu acho que tem muito mais coisa interessante para assistir no dia a dia no Star Plus, eu devo assistir o Star Plus umas 15 vezes por mês, enquanto o Disney Plus eu assisto uma ou duas, e pessoal, se vocês puderem me dar uma ajudinha, hoje é domingo à noite, são praticamente 11 horas, eu estou gravando aqui um vídeo para trazer para vocês, se vocês puderem, se inscrevam aqui no canal, ou confiram a sua inscrição, se vocês já são inscritos, porque ajuda bastante, e curtam o vídeo, né, para trazer engajamento, porque com certeza ajuda, nesse YouTube que está cada vez mais maluco. E eu queria mostrar para vocês aqui, as postagens que foram feitas lá no Twitter, né, pelo Info Star Plus Brasil, porque eles detalharam um pouquinho, né, quais conteúdos vão chegar, como eu falei, não tem reportagem nenhuma nesse sentido, então não tem tanta informação assim, em volta desse assunto, mas aqui, ó, se vocês quiserem seguir, é esse, arroba Info Star Plus BR, né, ó, alguns conteúdos da ENI, Lifetime e History Channel, chegam ao Star Plus nas próximas semanas. Aqui o Star Plus, né, eles fizeram até uma arte interessante, ENI, Lifetime e History, né, ó, e aqui alguém perguntou, ó, diz os conteúdos por favor, e eles responderam o seguinte, por enquanto, foram esses cadastrados nos servidores latinos, mas outros já estão chegando em outros países, e também devem vir para cá. Forged in Fire, Forged in Fire, Knife or Death, Pawn Stars, né, que é o... Como é que chama aqui? Eu sempre esqueço o nome em português, Atlanta Plastic, Storage Wars e Alone. E Pawn Stars, eu sempre me esqueço do nome, aquele programa em Las Vegas, que eles fazem a troca, tem o Cham Lee, tem o Velho lá, o Velho infelizmente faleceu, né, eu estou chamando ele de Velho, não é para ser mal educado, é porque o nome dele no programa é realmente Velho, e tem o Rick, né, que é o dono ali, que toma conta, como é que chama? É Trato Feito, Trato Feito, tem algumas versões, Trato Feito em Inglaterra, Trato Feito em alguns outros países, mas o Trato Feito de Las Vegas é realmente muito bom, com certeza vai ser uma adição sensacional no Star Plus, eu conheço muita gente que gosta bastante de Trato Feito, era um programa que eu assistia praticamente todo domingo à noite, eu me lembro, né, eu substituí, quando eu era criança, meus pais assistiam o Fantástico, porque a gente não tinha televisão por assinatura, depois, quando a gente assinou a televisão por assinatura, eu assistia Trato Feito praticamente todo domingo, era o programa que eu sentava lá às vezes 10 horas da noite, assistia uns 4, 5 episódios de uma vez, porque a History dependia muito de Trato Feito, né, porque a History antigamente, caso vocês não saibam, né, era realmente um canal bem focado em história, eles tinham documentários, etc, aí eles começaram a produzir esses reality shows, eu não sei se foi exatamente dessa forma, mas pelo menos é a percepção que eu tinha, eles começaram a produzir muitos desses reality shows, e eles viraram quase que um concorrente do Discovery, né, eles viraram praticamente um rival ali, porque o conteúdo acabou ficando muito parecido, lançava um programa na History, e o Discovery lançava um programa parecido também, e é muito interessante a gente ver que a History agora está entrando nessa guerra dos streamings, pelo menos aqui na América Latina, eu acho que faz falta esse tipo de conteúdo no Star Plus, lembrando que no Disney Plus tem os conteúdos da National Geographic, que muitas vezes se cruzam com os conteúdos também da History Channel, também com esses outros canais aí que a gente vai ver, E.N. Mundo, né, um canal que eu particularmente nunca assisti muito, não é um canal que eu tenho tanto conhecimento, e o Lifetime, eu sei que é um canal um pouquinho mais focado no público feminino, então eu também acho que eu nunca nem assinei o Lifetime, ou se eu já assinei, é um canal que eu sinceramente nunca assisti um programa, então eu estou bastante animado para a entrada dos conteúdos da History, em um dos meus serviços de streaming favoritos, que é justamente o Star Plus. E eu devo admitir que eu estou vendo cada vez mais pessoas elogiando o Star Plus, no começo o serviço de streaming era muito abandonado, e eu vi alguns números, inclusive, que eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, que o Star Plus, ele está sim atrás do Globoplay, atrás da HBO Max, mas não está tão atrás assim, se a gente olhar os maiores serviços de streaming do Brasil, obviamente a gente tem a Netflix, eu acho que a ordem era Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, Globoplay e Star Plus, o Star Plus um pouquinho atrás do Globoplay, mas já bateu alguns dos seus concorrentes, que ele estava atrás anteriormente, então o Star Plus está sim ganhando terreno, ele está sim conquistando o público, possivelmente por causa do que eles fizeram lá com o Mercado Livre, uma promoção sensacional, que por R$9,90 você conseguia assinar por 12 meses, hoje esse valor subiu para R$14,90, então ainda continua sendo um valor muito bom para você se tornar nível 6, lá no Mercado Livre você ganha o Combo Plus, além de ganhar desconto em outros serviços de streaming, como HBO Max, como Paramount Plus, como o Deezer, então é realmente um serviço que eu gosto bastante e que está ficando melhor, então quando mais novidades saírem em volta desse assunto, quando sair uma lista completa oficial dos conteúdos que vão chegar no Star Plus, dessas três empresas, que na verdade são uma empresa só, essa empresa que pertence a Disney e a Hearst Communications, então quando as novidades forem saindo, eu trago um vídeo aqui para vocês mais aprofundado nesse sentido, eu fiz esse vídeo mais para trazer essa novidade, porque é realmente uma das cinco perguntas aí que mais pessoas me fazem, muitas pessoas perguntam do Star Plus chegando no Roku, muitas pessoas perguntavam do Globoplay, da HBO Max chegando no Amazon Fire TV Stick, e algumas outras coisas aí que as pessoas sempre me perguntam, mas entre essas perguntas sempre estava, porque a History Channel não está em nenhum serviço de streaming. Eu espero que o InfoStar Plus Brasil esteja correto com relação a essa informação, mas eu realmente acredito que eles estejam, eu vou dar uma conversada com eles até, eu mandei uma mensagem inclusive, mas eles ainda não me responderam para falar a respeito desse assunto. Então como sempre, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham do Star Plus, e desses conteúdos que eu citei para vocês, dos conteúdos da History, do canal Lifetime, e da ENI, antigamente eles chamavam de ENI Mundo, tinham outros canais com esse nome, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, a respeito desse assunto. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve. Música